Música Aeeeeee Uaaaaaaau Galera, beleza com vocês? Episódio 810 De One Piece O exército da fúria Chegou É muito massa o impacto de quando ele chega E vem o Urufi lá, e o Urufi Take the coin O Urufi é muito massa nesse episódio Muito bom galera, ó eu adorei Ó, o que eu mais gostei nesse episódio O que eu mais gostei assim Eu não sei se eu falo, porque Quando eu disser pra vocês irem no Twitter Eu vou estar influenciando a opinião de vocês Mas eu vou dizer, o que eu mais gostei foi a Nami nesse episódio Por incrível, muito bom Mas vamos analisando, ó Deixa o like aí, beleza, dá, ó Gomu Gomu RedorHawk No like, se inscreve no canal, clica no sininho E me siga nas redes sociais Instagram e Twitter É muito importante, tem coisa rolando nessas redes Viu, quem me sigam meus bons E aí a gente vê Ópera Os irmãos de Ópera lá, né Os grandão Já falei pra vocês que são Quíntuples E aí tá lá o Bobin também Os irmãos Os filhos da Big Man Fila Que tão aí, né Tem a Mulher do Bração Tribo dos Braços Longos Tem a Galete, o Mondo E bom Tá lá o Urufi disposto a enfrentar todo mundo O Urufi Já manda um dos irmãos do Ópera Voando pra longe A galera fica mais na Fúria ainda, né O exército da Fúria fazendo jus ao seu nome E tá lá, vai O Urufi Ele incha igual ao balão E ele faz o Tatsumaki do Zoro, né Ele incha Eu pensei que ele ia dar um Gomu Gomu no Stormi Porque esse é o princípio do golpe, né Quando ele gira Solta o ar E tá, 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 tá Bate na galera Mas não E a Nami Ah, meu Deus A gente ainda vai fazer a melhor E o King Ball correndo E enquanto isso Tá lá o Sanji Conversando com a Purinha Ela Me desculpa, Sanji Me desculpa Eu pedi pra todos os Mukwaraes Virem pra cá Eu disse que você ia pra costa Mas eu Eu não consegui fazer você ir pra costa E eu mentei pra Safada Filha de uma Essa Aí, ó Mostra aí, ó O Rabia O Nitro Olha o Geli Eita, a câmera ficou capenga aqui Não importa Enfim Aí Os 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 homens Que ficam com a Purinha A carinha deles Essa menina Sei não, hein Sei não E o Sanji tira a cara dele Ele tá assim, ó Ele vai tirando Todo inchado lá Peidado pra menina A bichinha do Sanji Já vai aprontando Dos irmãos E tá lá o Ruf lutando A gente vê o poder do Ópera, né Que pega fogo Ó, o Ódor Ele gosta de Colocar elementos da natureza Nas coisas que não tem nada a ver O Ópera até explica Mas eu não engulo muito isso não Vê, o negócio é melequento Aí começa a pegar fogo É porque parece que ele consegue aquecer, né Ele controla a temperatura Do Desse chantilly aí Aí o Ruf Olha o poder do Bobbin Ó, o Bobbin Ele é um bosta Sabe por quê? Porque o Jango Lá atrás do Jango One, two, Jango Do Bando do Kuro O Jango, ele tinha O poder da hipnose Sem precisar de fruto Aí o Bobbin Comeu o fruto Pra ter esse mesmo poder Mas eu acho que deve ter Alguma extensão, né Como deve ser o despertado O fruto do Bobbin Durma todo mundo Deve ser uma coisa assim E ele bota O Ruf já fica Só que aí chega a Nami, galera A Nami salvando seu capitão Com o King Bound Aí a Mandy já fica retada Adorei essa chegada de Nami, pô Muito boa Lá em cima da árvore E a Mandy Você nos traiu, King Bound Porque ninguém sabe, né Que ela tá com o Vivricard No meio dos peitos E nesse episódio é engraçado, né Que tem uma hora que mostra, né A radiação do Vivricard Vindo dos peitos dela Parece que é o poder dos peitos Ela mandando os peitão dela Pra controlar E ela consegue controlar também As pecinhas de xadrez E lá no mundo dos espelhos O Chopper diz Carol A gente acabou de correr Vamos enfrentar todo mundo O Chopper fica fortão lá, né Kleber Bambam Saiu da jaula E quer enfrentar todo mundo O Chopper tá caguta E o Ruffy Ele manda um guia Third E aí o Murrão Pra cima da galera Pra três irmãos do Opera E o Opera tá do outro lado Imobilizando ele, galera Muito louco isso E o Sanji vai falando Com a Purim e tal Que agora ela é a única esperança dele Né Ele Ó Mais uma vez o Sanji contextualiza Como ele está sem saída Zef tá sendo ameaçado As minhas mãos Eu não tenho pra onde ir Mas eu aceitei casar Se deixarem Os meus amigos irem embora E é o que o exército Da 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 Fúria tá fazendo Então a gente sabe Que eles não querem matar O Ruffy e a Nami Eles querem capturar Menos mal Menos mal Porque o nome já diz Né Fúria E aí O Sanji fala Você é minha única esperança Com aquela cara Toda lascada dele E a Nami, galera Ela manda uma tempestade Muito impressionante Que a Nami fez, viu Beleza que o Ruffy tá cansado Mas ela tá Em questão de De quantidade de pessoas Derrotadas Ela tá fazendo Igual ao Ruffy Nessa batalha É tipo Ruffy e Nami Contra o exército Da Fúria O exército da Big Man E o Sanji ainda tá disposto Mas galera É muito triste Esse clima Do Sanji A minha aventura Acabata Bichinho Rapaz E ele diz que A Purinha É a última esperança dele E ela fica lá Chorando Viu que o Sanji tem pegada Pega ela pela cinta Tem que ter, viu Arrasta a menina pra você E é aquele cheiro no cangote É Vá subindo gostoso Eita, pô E aí O Sanji fala Que ela é a única esperança Dele E ela começa a chorar E o episódio termina aí Nessa cena A cena melancólica E no próximo veremos, né O Ruffy Contra o exército da Fúria Ainda, velho Ele e a Nami Mas a gente já vê que a Nami Tá imobilizada no episódio, né As coisas vão piorando Ah, galera Que momento desse anime Muito bom esse episódio O que você achou? Lá no Twitter Eu deixei uma enquete Deixa eu abrir aqui pra vocês Uma enquete gostosinha Vocês viram o Dragon Ball Super também Análise hoje Do mangá E do anime, viu Ó, ó A enquete aqui, ó O que é que você mais curtiu É um PC810 62% Proof Verso o exército Da Big Man Tem mais duas opções Confira Vote E é isso aí, galera X Um dia eu vou fazer uma tatuagem de X Pra me despedir assim de vocês É isso, meus queridos Até a próxima Aê, meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo, ó Tu descobre como ajudar o Allblue a evoluir E de quebra entrar para o QG Aquele grupo do Facebook Que eu interajo com todo mundo E confira também Um dos últimos vídeos aqui do Allblue Dá o play aí Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Pra não perder nada Tá? Tá? Tá?